Música Olá, eu sou Felipe Fonseca Continuo mostrando pra vocês minha coleção de Blu-rays Mostrar o Blu-ray nacional Dos Vingadores Que acabou de sair no momento em que eu faço esse vídeo Faz uma semana que saiu Uma, duas semanas E a edição normal, a edição mais simples Que eu peguei, só o Blu-ray mesmo Não tem o 3D, não é a lata Não é a edição que tem aquele documentário Enfim, só peguei o filme mesmo Por conta da grana Mas vamos seguindo aqui Falar em maiores detalhes É porque eu pretendo, eu já adquiri E vai chegar aí Espero que brevemente Outra edição, a edição canadense dos Vingadores Em Viva Metal Box Enfim, então eu tava afim de comprar a edição normal Só pra poder já assistir, né Porque saiu antes no Brasil aqui do que nos Estados Unidos E tem essa coisa dos correios, da receita A gente nunca sabe quanto tempo vai levar pra chegar a encomenda aqui E eu já tava muito empolgado Pra rever o filme Quem leu, quem acompanha o meu blog aí Se você não acompanha, depois entre lá e procure Na barra de buscas Os Vingadores, né A crítica minha do filme Eu gostei muito do filme E foi uma das sessões de cinema Eu falo isso um pouquinho Um pouquinho sobre isso também no texto Uma das sessões de cinema mais inesquecíveis da minha vida Foi fantástico Fui na pré-estreia E foi uma coisa assim Marcante Bom, o filme é demais Áudio e imagem fantásticos Fantásticos Desde os detalhes da armadura do Homem de Ferro Os detalhes da macia taste de Scarlett Johansson E assim, é realmente O vermelho da capa do Thor Assim, muito bonito Muito bonito esse filme em Blu-ray E o som também incrível Desde o primeiro helicóptero Na primeira cena do filme Passando por nossas cabeças É... Fabuloso Fabuloso Extras Eu fiquei decepcionado Porque... Eu só não assisti as cenas inéditas e estendidas No momento que eu faço esse vídeo Os erros de gravação são curtos E não tão engraçados É sempre legal É um extra que eu acho que todo filme deveria trazer Mas eu não fiquei praticamente empolgado Esse curta Marvel Artigo 47 Eu achei bem legal Os Blu-rays Até já falei sobre isso aqui Nos vídeos que eu fiz Do Thor e do Capitão América Bem curtas, né Do universo Marvel Esse aqui é um curta independente Não é com a gente Coulson, né Obviamente É... Mas eu achei bem bacana É... E tem a Lizzie Kaplan Nesse curta Eu sou apaixonado por ela E uma jornada visual É um extra curto Um... Assim... Breves palavras do diretor Elenco e tal Um pouquinho sobre o filme Mas fica... Fiquei com um gostinho de quero mais Tem essa edição Da Lata E... Aqui no Brasil No Submarino Também Pelo menos estava vendendo E algumas outras lojas Ao redor do mundo Um documentário Vem um documentário De mora e meia Falando sobre O caminho Para chegar nesse filme A produção de todos os filmes Para culminar nesse filme Os Vingadores Então Mesmo esse extra Esse documentário Que deve ser bacana Eu até fiquei meio Não sei Fiquei com uma pontinha de Decepção Quando eu vi os extras desse aqui Porque eu falei Puta, eu queria assistir mais alguma coisa Então no momento que eu estou fazendo esse vídeo Eu não tenho Mas é capaz de depois Eu até adquirir aí Uma outra edição Que tem esse documentário Eu não sei Qualquer coisa eu vou postar um comentário aqui Falando se eu adquiri ou não Mas Muito legal, né? Tem arte interna É a arte interna básica De todas as edições do mundo Acredito Todos os Steelbooks Inclusive Eu vivo a Metal Box Estão saindo com essa arte interna Que é colorida Mas fica azulada Por causa da embalagem Só, não é uma pena Se a embalagem fosse transparente Ficaria mais legal Mas é uma bela arte interna É um dos banners do filme Do cinema E Como eu ia dizendo Apesar desse Esse documentário Deve ser legal E tem uma hora e meia E tal Mas ele fala sobre algo Que também Eu tenho certeza Que vou assistir Vou ficar ainda Sentindo falta do que? Do making of Propriamente do filme Mostrar mais Como o filme foi feito Esse filme É um filme grande Um filme de sucesso Quer dizer Teve toda essa história aí Para combinar nesse filme E eu acho que faltou Porque esse documentário Enfim Que eu disse Que não tem nessa edição Também não é sobre isso Então Eu acho que ficaram devendo Um making of Mais completo E mais complexo Sobre a fabricação Desse filme aqui Como foram feitas as cenas Efeitos especiais Efeitos especiais Pessoais Efeitos especiais Produção Filmagens Tudo Achei que Enfim Ficou faltando Mas O filme é bom demais E assistindo Blu-ray No Home Em casa É Fabuloso Então por enquanto é isso Por enquanto Essa edição aqui Quem sabe Próxima Bom Com certeza haverá Outras edições Aqui em casa Desse filme Então Veremos aí Os Vingadores Aparecerão mais vezes Aqui no canal Tá certo? Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau